Olá! Então, conforme vocês pediram nos vídeos anteriores, eu tô aqui numa sala maravilhosa da Fátima, que vocês já conhecem, mas eu já vou mostrar ela de novo, porque ela faz terapia capilar. E eu tô na minha quarta ou quinta sessão? Quinta eu acho que é, né, Fátima? Acho que é quinta. Quinta. Quinta sessão de terapia capilar. O meu caso é de queda, mas existem terapias capilar pra oleosidade, pra outras coisas, então, quem tiver interesse e quiser vir ao Pri a conhecer, se eu for falar com a Fátima, ela é um amor. O meu caso, então, é de afinamento, de perda mesmo, queda capilar. E aí, na primeira vez que eu vim aqui, a gente já fez, ela usa um aparelho que aumenta quantas vezes? Duzentas vezes. Duzentas vezes o couro cabeludo. Então, a sensação que você tem é que você está careca. Mas não é isso, é porque aumenta muito e tudo mais. Não é óbvio que queda é ficar careca um dia, mas a gente vai eliminar essa possibilidade com a Fátima. Vamos resolver isso de uma vez. Então, a gente já fez esse processo e quando eu chego aqui, eu já sento na cadeira. E aí, a gente começa com um aparelho que eu vou mostrar pra vocês e a Fátima vai falar dele, tá bom? Esse é o aparelho com esse traquinho aqui, que a Fátima passa no meu cabelo. Isso. Então, esse aparelho é o quê, Fátima? Esse aparelho é um aparelho de alta frequência, é uma corrente elétrica, que a gente usa pra fazer o seguinte, estimular a circulação sanguínea, que os nutrientes pro burro piloso vem pela circulação sanguínea. Ele é vasodilatador pra abrir os poros, pra melhor absorção dos produtos e pra melhor limpeza. E é germicida e bactericida. Todos nós temos uma flora bacteriana. Então, quando você tem um aumento, quando você aumenta, faz um aumento propício, cria um ambiente propício pra proliferação de fundo bactéria, esse aparelho também diminui. E ele também melhora, com essa dilatação do poro, você tem melhor oxigenação e melhora também o funcionamento da glândula sebácea. Então, é esse maravilhoso pentinho aqui, que é esse eletrodo pente. Ah, isso. Vira só pra gente ver. É, é alta frequência. A frequência é alta, mas a potência é baixa. Então, não tem choque. Só tem uma estimulação no couro cabeludo. Ótimo. Então, agora a gente vai começar e vou mostrar pra vocês. Então, é isso. Eu chego aqui sempre com o cabelo sujo, não lavo, porque eu lavo todas as manhãs. E eu geralmente chego com um produtinho que eu passo já indicado de dermatologista. E a Fátima também indicou que eu procurando o dermatologista eu poderia usar, que é o Minoxidil. Então, eu tô com ele e aí ela fica passando esse pentinho aí pra estimular meu couro cabeludo, pra ver se ele acorda. Vai, é verdade. E aí a gente fica aqui, batendo papo. É muito bom, gente. Vocês não têm ideia. Tem dias que eu durmo. Então, é isso. Eu vou deixar vocês assistindo aí como é que funciona. Então, a gente fez 15 minutinhos de... com esse... como é que é o nome desse negócio? Alta frequência. Alta frequência. Olha aí, eu aprendo tudo. E aí agora a gente vai fazer um peeling que é... Aqui. Com shampoo, né? Não, não. É um... É um scalper, é um peeling que é pro couro cabeludo da... eu geralmente gosto muito de usar o da Paul Mitchell. Então, o que que ele vai fazer? Como eu passei a alta frequência, a alta frequência, abriu os poros, eu venho agora limpando o couro cabeludo. Pra tirar células mortas, resíduos de shampoo, de condicionador, de máscaras, de poluição. Quer dizer, fazer uma limpeza geral. E ao mesmo tempo, depois que eu passo tudo, eu venho massageando o couro cabeludo de baixo pra cima. Em direção à circulação sanguínea. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu tô limpando, eu tô massageando e fazendo uma estimulação. Tá? Eu não paro de estimular o tempo todo. Tá vendo, gente? Eu vou virar o barramalho. Vou virar pra vocês verem como que ela faz então, tá? Eu acho que assim também tá bom. Ah, gente, olha só. Esse, esse, a gente tava conversando aqui antes, é, e a Fátima tava me falando que não precisa necessariamente você ter algum problema de oleosidade ou queda. Pra você fazer uma estimulação ou uma limpeza no couro cabeludo. É sempre, sempre legal fazer de vez em quando, uma vez por mês. Isso é muito bom. Eu sei que esse produtinho, essa hora, é muito boa porque é geladinho. Ele tem mentol e o mentol também é vasodilatador. Parece que tá passando um arzinho gelado assim, é muito bom. E agora, a gente vai fazer uma pausa para o cafezinho. Tô toda bonita, gente. Olha, já tô igual ao barramalho. Então, eu vou tomar meu café e depois a gente vai para o lavatório, que também é o máximo que eu vou mostrar para vocês, porque o lavatório é deitado. É muito legal. Então, eu sou aqui deitadona, nesse lavatório estiquérrimo. E agora a gente vai fazer o quê, Fátima? Agora nós vamos lavar, tirar o peeling do couro cabeludo. Aí eu vou passar um shampoo anti-queda e depois eu vou fazer uma hidratação, uma hidratação profunda. Gente, eu saio daqui com o meu cabelo todo hidratado, limpo e hidratado. Que coisa melhor, ó. Tô me achando com cara de bolinha. Aqui tá engraçado esse take. Ai, Fátima com essa máscara não é Fátima, gente. Ela tem que tirar essa máscara para eu ficar de batonzão vermelho. Agora eu não posso, agora eu não posso. É só depois. Depois. Depois, depois. Então, é isso. E aí, em casa, eu também faço... Eu passo minoxidil todas as noites, antes de dormir. E eu uso alguns shampoos que eu gosto de intercalar, não tenho shampoo específico. Um dia eu posso fazer um vídeo dos shampoos que eu uso, se vocês quiserem. Eu uso... Hoje eu tô usando o Volumifique, acho que é isso, da Kerastase. Ele dá um voluminho, é pra cabelo fino e dá um volume. E também uso o Dercos da Vichy, que é pra queda, que é muito bom também. Eu gosto bastante. Hoje eu vou usar o Quério Antiqueda. Ah, eu também já usei esse, eu gosto. Eu acho que usei. Isso, eu adoro esse também. É muito bom. Então, é isso, gente. Vou lavar o cabelo, já volto. Então, agora, gente, tô de cozinheira. Mentira. Tô de máscara. Tô de máscara nos fios, é isso? Nos fios, é isso. E o que mais? Ozônio, tá vendo? Se for massinha, é isso? Ao mesmo tempo que ele faz a hidratação no fio, ele faz uma sepsia no couro cabeludo. Pra melhorar a oleosidade. Ótimo, é bom pra mim. Isso é ótimo. E aí, a gente vai ficar quanto tempo aqui? Oito minutos. Oito minutos. Então... É programada a máquina. Ótimo. Ela tá aqui do lado. Que chique, gente. Cadê? Não tô vendo. Essa aí? E aí, o ozônio sai da máquina por esse cabelo ali? Isso. Por isso aqui, o ozônio tá saindo aqui. Que chique, né, gente? Fomos lá na camada de ozônio buscar o ozônio pra mim. Olha. Mas é muito chique esse fria, né? Meu Deus. Então, tá bom. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar mais coisas. Já tô aqui na sala da terapeuta capilar da Fátima. A Fran tá ali fazendo o procedimento. Ela também tá gravando pra vocês, mas como eu vou começar hoje a fazer, assim, eu já fiz uma hidratação e ela fez um tratamento comigo, mas na verdade eu vou começar hoje. E hoje que ela vai analisar o fio, ela vai fotografar, vai ver qual o procedimento que ela vai utilizar. E aí a gente, eu vou mostrar pra vocês isso. Eu, aparentemente, eu tenho bastante cabelo, mas tem algumas falinhas, assim, tipo, as entradas começam a ficar maiores, com a idade. E como meu pai tem uma coroinha também, aqui tá começando a ter um afinamento aqui em cima. E a gente vai tratar isso e a gente vai mostrar isso tudo pra vocês. Tá bom? Um beijo. Até daqui a pouco. Então, agora, eu já saí do lavatório. A Fátima já tirou todos os nozinhos que tinha, penteou. E aí ela vai passar o secador, mas sem fazer escova, porque o ideal pra quem tem queda é que não haja, não seja, o cabelo não pode ser puxado. Então, uma dica pra quem, quando você tá pentindo o cabelo, gente, começa da ponta e aí vai subindo, tá? Não vem daqui e puxa, e puxa. Não, começa da pontinha. Tem até um vídeo que eu fiz, o Babyliss, que aconteceu um probleminha e eu dei uma puxada no cabelo. Isso é péssimo. Não façam isso, tá? Então, é isso. Vamos ligar o secador agora. Então, esse é o aparelho que eu vou encostar a cabeça aqui e vou ficar com uma luzinha. Primeiro é uma luz. É, esse aqui é o tratamento com fotobiostimulação. Fotobiostimulação com LED. São duas luzes, uma vermelha e uma infravermelha. O que elas fazem? Elas vão lá no bulbo piloso e liberam a energia das células. É uma outra forma de estimulação. Em termos de couro cabeludo, diminui a função da glândula sebácea, quer dizer, diminuindo a oleosidade. Germicida e bactericida. E normaliza, geralmente, coceira, vermelhidão, a produção do sebo, da caspa. Então, ele é fundamental. Esse laser, para terminar, é fundamental. Até porque o couro cabeludo já está limpo, já está com medicação. Absorção, então, o produto para ele entrar no couro cabeludo é bem melhor. Absorção. Então, é isso. Agora eu vou tirar um cochilo de 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos, tá? Beijo. Então, esse aqui, eu estou passando agora o Avicis, que é uma loção antiqueda, que no caso da Fran, ela está com afinamento de fio. Então, a gente passa, antes de ir para o laser, eu vou passar essa medicação. Aí, depois, eu faço uma massagem para melhor a absorção. E aí, depois, ela vai para o laser com a medicação. E aí, o laser, ele faz com que essa medicação, ela seja, tenha a absorção melhor, né? E é uma forma de estimulação também. Esse produtinho é tipo o minoxidil, né? É. É um primo do minoxidil. Gente, olha que chique de onça, né? É muito chique, né? Então, tá. Agora sim, beijos. E tchau. Tchau. O primeiro passo, ela vai fotografar todo o cabelo, a cabeça, né? O couro cabeludo, para... Porque pela foto, eu acho que é a maneira mais fácil de você ver a evolução do tratamento. Porque aí não tem como esquecer. Porque às vezes, você olhando todo dia, você acaba não percebendo que teve mudança. Então, ela tá fotografando, fazendo 360 graus aqui, ó, né? Nas entradas, lá em cima. E aí, agora eu tô fazendo esse procedimento, que vocês já viram que a Fran já explicou, e a Fátima, que acho que é o ozônio, é isso? Não, essa é a alta frequência. Alta frequência, isso. É, o ozônio tá aqui dentro do pente, do eletrodo pente aqui, ó. O ozônio corre aqui, ó. E aí, tá passando. Pra quem também tá com esse problema, às vezes, tem muita gente que, às vezes, por conta de tomar remédio de hormônio, às vezes, perde cabelo. Então, quando tem filho, ou emocional, ou porque é hereditário. Enfim, cada um tem o seu caso. E aí, eu acho que esse vídeo vai poder ajudar vocês a procurarem um tratamento. E saber que é possível melhorar muito a aparência dos fios, aumentar a densidade. Crescimento. Crescimento. É isso. Todo mundo pode fazer, isso é bom. Todo mundo pode fazer. Isso aí. Então, é isso. Eu acabei tudo. Estou com cara de sono. E é isso aí. Daqui a uma semana eu volto, faço de novo. Nós vamos fazer 10 sessões. Talvez 12. Mas é pra início de 10. E o tratamento é esse. Espero que vocês tenham gostado. E quem tiver dúvida, procura um profissional da área. E tira essa dúvida com ele. Vai ser a melhor forma de esclarecer. Se você notar uma queda excessiva, uma oleosidade excessiva. Ou até mesmo, como a Fátima falou, qualquer um pode fazer. Até mesmo pra melhorar o crescimento. Pra nutrir o cabelo, né? Deixar ele mais bonito. É isso, então. A gente espero que vocês tenham gostado. E eu espero que eu fique igual ao Barra Malho. Tá bom? Beijos. Dá tchau, Fátima. Fátima é uma querida, né? Ela não tirou essa máscara. Olha quem tá aqui invadindo o meu vídeo, gente. É uma coisa, né? Ele não me larga. Não me larga. Então é isso. Ai, tô perdida aqui. Então é isso. Beijos. Gente, eu esqueci de falar. Gente, quem quiser fazer uma avaliação, a avaliação é gratuita. Quem for no Rio, de Niterói, quiser passar aqui pra conversar com a Fátima. Ela vai ficar muito feliz em atender vocês. É só ligar e marcar. Eu vou deixar o telefone aqui embaixo nos comentários. E quem tiver qualquer dúvida, comenta. E assim, depois que terminar o tratamento todo, eu vou fazer um vídeo mostrando antes e depois. Tá bom? Espero que seja é o Barra Malho no final. Ah, fala pra curtir, comentar. Isso, gente. Ajudante. Ou assistente. Assinar o canal. Acessar o blog capitãoseferino.com.br. Propaganda. Seguir no Instagram, arroba capitãoseferino. Um beijo. Dá licença, que esse é meu vídeo. Então, gente, quem curtiu, dá um like, comentem qualquer dúvida. E se inscrevam no canal. E acessem o blog. E sigam a gente no Instagram. E tudo mais. O que vocês quiserem. Ok? Então, beijos. Espero que vocês tenham entendido mais um pouquinho desse tratamento, que é muito legal. É uma sensação muito boa de cabeça limpa. Assim, é muito, muito bom mesmo. Por isso que eu acho que uma coisa que eu achava que era só pra queda ou pra oleosidade, não. É muito legal. Vale a pena. Ok? Então, beijos, que eu já falei demais. Tchau. Tchau. Tchau.